Bom dia, só é sete e meia da manhã e é a hora de preparar para hoje. Primeiro, eu me vesti com roupa de tênis. Eu sempre uso uma saia de tênis e uma camisa de tênis. Agora tenho que escovar meus dentes e escovar meu cabelo. Agora é hora do café da manhã. Siga-me lá embaixo! Eu sempre como comida assim, cheia de carboidratos. Hoje estou comendo torada de abacate e uma banana com manteiga de amendoim. Acabei de terminar meu café da manhã e são oito e meia da manhã. Então é hora de dirigir até as quadras de tênis. Acabei de chegar na esquadra de tênis. É só oito e quarenta e cinco da manhã. Então, vá começar a correr! Agora é só nove de manhã e todos os jogadores e treinadores estão aqui. Então é hora de começar o primeiro treino. Essa prática dura das nove de manhã às onze de manhã. Aqui estão alguns vídeos de prática de ontem. Agora que o primeiro treino acabou, é hora da fitness. Em alguns dias vamos para a academia e outros dias vamos para o campo. Hoje é um dia do campo. Aqui no campo, corremos na pista e fazemos atividades de footwork. Esta pista tem um quarto de milha de comprimento e temos que correr tantas vezes. Corre, corre! Nos dias que vamos para a academia, fazemos muitas coisas. Fazemos diferentes tipos de cardio e levamentos de peso. Nós fazemos agachamentos, push-ups, lunges, e muito mais! O fitness dura uma hora e quando é feito, é hora do almoço. Uau! Isso foi um treino duro, mas agora é hora de almoçar! O almoço é das meio-dia às uma e meia da tarde. Durante esse tempo, eu como meu almoço e faço alguns trabalhos escolares. Geralmente, eu como um sanduíche ou massa no almoço, para que eu possa estar preparado para o segundo treino. Ou não! Hoje é para o tempo. O almoço acabou. Então, é hora do segundo treino. Vamos caminhar a quadra de tênis! Agora que estão nas quadras, é hora de jogar mais treinos. Às uma e meia da tarde, às três e meia da tarde. Uau! O tempo passou tão rápido! São três e meia da tarde! Então, agora é hora de esticar até às quatro de tarde. Agora que está quatro e meia da tarde, meu pai deve estar aqui em breve para me levar à casa. Agora está quatro e meia da tarde e eu estou em casa. Finalmente, é hora de comer de novo. Vou beber um smoothie e comer massa. Agora que acabei de comer, vou tomar um banho. Até logo! Agora são seis de noite. Eu tenho que fazer meu trabalho escolar. Todo meu trabalho escolar é online. Estou tomando inglês, álgebra, biologia e história. Eu tenho um exame de história oral às sete de noite. Então, eu tenho que estudar. São onze da noite e eu terminei meu exame e o resto do meu trabalho escolar. Eu estava muito cansada hoje, então eu vou dormir. Então, eu não estou cansada para amanhã. Obrigada por assistir. Este foi um dia na vida de uma atleta homeschool. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL